o pessoal acabei de fazer aqui o procedimento da limpeza de até uma limpada aqui mas vou estar mostrando a vocês aqui ó o par de cana aqui pessoal você que não conhece foi pronteiro faz tempo foi logo no primeiro da no começo da nossa plantação porém a gente acabou parando de plantar aqui devido problemas com o dono do terreno aqui a gente parou de plantar mas ficou aqui ó ainda e as canas aqui ficou boa está mostrando vocês aqui ó essas duas canas aqui ó duas canas ficou ainda também esses pedaços aqui que a gente vai reprontar os pedaços aqui são as partes mais agora porém deu duas canas maior que eu a minha altura cana tá doce 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 e a outra a outra passou um pouco do meu tamanho as duas canas aí amanhã eu vou vir com a enxada eu vou replantar isso aqui por aqui por cima mesmo pra tá fazendo com que nasça bastante cana né pessoal eu pronteiro faz um bom tempo foi uma cana só depois de um tempo aqui agora eu vou estar colhendo as outras aqui ó ainda já está quase no ponto já de maduro mas ainda não está maduro não então a gente vai estar deixando aqui mais tempo beleza